A equipe que realizou a vistoria no aeroporto de Serra Talhada na tarde de ontem, à noite, encontrou-se com o prefeito de Triunfo. E o prefeito João Batista já se encontra aqui na AMUP e vai nos dizer a pauta da reunião do pessoal que fez a vistoria do aeroporto. Bom, ontem à noite em Triunfo, nós recebemos a visita de toda a diretoria da Azul, linhas aéreas, e foi um encontro muito proveitoso, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer as potencialidades da nossa cidade. A Azul agora passa a ter voos regulares a partir do início de 2018 para o aeroporto regional do Pajéu, em Serra Talhada. Com isso, nós vamos ter um incremento muito grande na atividade turística de Triunfo. E foi muito importante a visita, porque a partir disso, inclusive, surgiu a oportunidade de voos fretados diretamente para Triunfo. Ou seja, o turista vai ter a oportunidade de, através das companhias, da Companhia Azul, né, e das agências de turismo, ter voos diretos para Triunfo. Então, isso, sem sombra de dúvida, quando o pessoal da Azul conheceu Triunfo, ficou impressionado com a nossa capacidade turística, e foi muito boa essa visita.